O que eu posso fazer para você, comandor? O que eu posso fazer para você, comandor? Menace 1,5, esse é o Avenir, o ponto onde depois... Acho que eu entendi Tá então, a minha câmera tem que estar... Acho que é aqui né Um pouquinho mais para baixo Um pouquinho mais para baixo Aí tá perfeito Mas falta esconder a praia né Daquele save maroto Esse aqui não tem aquele cover bizarro Que tem que apalhar o hacking Então a gente pode ir por aqui Desenvolvindo o grail Mudando para uma posição considerada Bom para ir. Entendi. Vamos! Entendi. 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 Virem. Ah, tá. Agora foi mais sentido. Afirmativo. Vamos sair. Tendabai. Parece que a Ftahel está aqui. Afirmativo. Vamos sair. O jogo mentiu para mim. Falou que só tinha um tipo de advent aqui. Em ordem. É só em agosto que vai lançar essa bosta. Vamos lá. Estava quase competindo para ver quem ia ficar mais tempo de Early Access. O Mount & Blade ou ele. Aí o Mount & Blade lançou de vez em teoria. É, vamos parar. Vamos ficar para trás agora. Eu sei que o jogo está bom, mas eu só não compreendo porque é caro. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Aqui tem três, né? Dois drones. Cinco. Falta um grupo de dois ou três. Provavelmente ele está protegendo a antena aqui. Antena não, o bagulho aqui. De bom. Vamos passar loucamente correndo aqui. Com quem não quer nada. e aí Quando porquê que não vai ter tanto mod, Baldur Gate? olá, tudo bem? tá, boa sessenta e dois bônus acumulativo de mira deixa eu ver se funciona ainda vou marcar ele fibra setenta agora marcado a dez por cento por muito pouco eu não consigo alcançar ele pra dar um um tirambaço, né? você tem granada, amiguinho, gunner? não vejo granadas se eu usar dedicação com você aqui é o que o Ciflund quer ir só ir pra cá então eu espero que seja valioso ai você vem pra cá continua E aqui por ultimo a gente manda uma placa Passe isso! Utilizem a encontrar um novo cover! Aqui eu venho Eu vou jogar a Ácida Temos confirmado a sugestão do FILE de Adved Absolutamente! Atendendo a infiltração Eu vou eliminar todos os hostiles restantes na área. Ok, eu vou. Traga o E-Best! Aqui é o Firebrand. Ele me pediu a pergunta. Tem algo aqui! Tem algo aqui! Tem algo aqui! Essa arma é muito foda! Essa arma é foda! Tudo bem, eu vou. O cara que sobreviveu é o cara do missile, né? Aquele cara que foi na gente. Isso não tem nada que exprimir meu carro! Vamos para o E-Best! O primeiro que está falando. Ah, não! É uma delícia! Isso é o Firebrand. É hora de ir. Ele está indo para o Espírito! Não tem problema! O que está lá? Vamos já mover! Vamos! Impecável! Pior que essa ficou pica, tá? Tirando a postura do azul ali. Deixa eu arrumar a postura do azul. Agora eu não lembro quem que é o azul. Ah, peraí, tá por aqui. Ah, peraí, tá por aqui. Essa ficou pica, hein? 20 anos de paz e prosperidade... 20 anos de paz e prosperidade... Ações de alguns dos dissidentes descanso... ...mais... 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 ...quando você fala pra alguém, assim, ô, conhece Power Ranger? Na hora já vem a vinte da pessoa, igual calhofa, né? Pô, é legal o universo, cara! Seus esforços no campo certamente empurraram a crew. Para quem gosta de monstros, provavelmente. Preto morphing, azul morphing. Avanjador apontando um novo povo! Se o seu entendimento no novo encontro nos levará perto de um final decisivo, Então eu convido suas tentativas de encontrar-me Espera aí, deixa eu ver que eu não coloquei ninguém, né? Coloquei o cara do trauma Tinha um que eu estava colocando aqui que não estava em nenhum esquadrão mesmo É, conheceu o do trauma, então já que não tem esquadrão para trauma Se não me engano os monstros eram em tapazes, tinha uma explicação em um dos grupos Os vilões faziam os monstros fodas inteligentes que deram um pau nos rangers Mas no final eles se aliaram, aí o vilão mandou fazer só um monstro burro e obediente Justo Até quem que é o Pika que estava aqui sozinho Os boatos diziam que uma força de operações especiais acabou com um esquadrão de alienígenas nessa área Durante os últimos dias da invasão Depois de virar uma equipe de observação para investigar Cobrimos um soldado grisalho vivendo no local Ele é o último sobrevivente de sua equipe Ele estava mais do que disposto a voltar à luta Dominga Gonzalez Estão voltando Cadê? Argentina Minha filha você vai fofocar em stun e você vai participar de um time de trauma Só preciso copiar aqui o visual Vou procurar um assalto Minha filha está procurando um granadeiro Pode ser um cinza Pode ser um cinza Agora voltamos para cá Chile Opa Agora é a vez do Esquadrão Umbrella Esquadrão Umbrella contra os Losts Código dos Templários Eu estou assistindo o Mighty Morphin desde o começo Lá que está na Netflix Estou assistindo desde o começo É A parte da luta Você vê claramente as partes coreografadas Que nem escondem Às vezes o vilão Sei lá Ele deita de quatro no chão Para o Power Ranger Poder pular as costas dele Dando uma cabalhota Por cima dele É uma doideira Mas tirando isso É ok né Eu só tenho uma adolescente também Eu só tenho uma adolescente também Umbrela caçando zumbi Exatamente Tem que ir fazer a queima de arquivo né Meg Ninguém pode saber É É É É É É É Até também a parte Que é engraçado é o Zord É muito galho Tipo O cara quer salvar a terra Nossa, dá uma zoada cargando O cara quer salvar a terra Vamos chamar os Zord Aí chama o Zord Abre uma cratera no meio do planeta Pra ser um robô gigante Matou o planeta Matou o planeta Só nisso aí ele matou o planeta Ele salvou e destruiu o planeta Isso é pra um Zord São cinco O que é isso? É o processo de aeroletar um número de crates de suporte fora dessa área E nós temos uma oportunidade aqui de tomar alguns por nós mesmos Locate e marque... Location confirmada Time to motor Eu quero achar os templários logo Beat Feet Beat Beat Good to go É o do Mighty Morphin que eu estou assistindo tem 4 temporadas, eu vou assistir essas 4 aí Aí depois eu vou ver se eu acho força mística para eu assistir, porque eu quero reassistir E depois eu procuro os outros, SPD, Jungle Fury, Samurai Roger that Already there Already there Estou conseguindo Estou conseguindo Copy isso Nossa a primeira caixa que está marcada está num lugar muito bosta Time to motor Double time É muito bom você encontrar só as fotos que você tira no mapa né Essa é a ideia genial deles Tipo não fica só de recordação para você, realmente muda no mapa tipo as nossas fotos aparecerem Como foto de procurada, muito legal Essa é a ideia que está com a gente Eu acho que tem gente para cá Tem gente para cá para dar uma chegada Não dá para ver por aí Não dá para ver por aí Então vem para cá Nada A gente desce pela janela que não vai quebrar a parede né Desce pela janela que não vai quebrar a parede né Que diferença Aqui não tem nenhuma caixa e também não tem nenhum templário né A gente desce pela janela que não vai quebrar a parede A gente desce pela janela que não vai quebrar a parede Vai fazer Vai fazer Então não abre essa porta não que ainda tem gente ai dentro Se não apareceu ninguém para cá, vem para cá você Eu tenho olhos no inimigo Tchalele Um berserker É gente, vamos ter que mandar um armamento mais pesado aqui Mandaram a galera errada para falar a situação Aqui dentro não tem nada Vem para cá Tá Tem uma caixa aqui Dá para pegar Tá, um dronezinho humilde Pô, não tinha mandado essa info Esse intel Para nosso briefing da missão Esse cara mandou uma umbrella achando que ia ser só zumbizinho só Agora Vou ter que dar um jeito ai né Hum, tem essa daqui, aqui, 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 tem 3 4 aqui Deve ter mais aqui dentro desse armazém provavelmente Então, chega aqui Aqui Não faço nenhum movimento brusco que o berserker é perigoso Vamos fazer isso É, eu vim atrás de zumbi e achei o Nemesis Basicamente Starrs Bom Bom Para ir Vamos ver Não faço nenhum movimento Não faço nenhum movimento Ahn Não faço nenhum movimento Não faço nenhum movimento Só para walked in sombra Eu trago perto de alguém E o meio de muita dificuldade E meu palpite é que eles estejam aqui para cima Vamos dar um dash para cá ver se eu acho eles também Vamos ver se eu acho mais caixa Está bem para cá Estamos ai, 3 caixas na mira Tão todas as caixas aqui Achou os templários? Estão ai dentro? Estão ai dentro Como é que eu vou ativar vocês? Preciso olhar para vocês Acho que ativou na real, pelo visto Vamos templários Está todo mundo junto Bladestorm Bladestorm Acho que eles só iriam andar no turno deles, ele ficaria bulado Ainda não 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 Estou Estou Beleza, vamo ativar aqui então as caixas agora Pra que a gente possa ajudar na briga ai Aqui eu vi que o berserker ta quase morrendo E ele ta mais ou menos nesse pixel aqui né, então vou jogar a granada aqui E aí o berserker ta morto E aí pra cá, nossa ali é dash Boa, achei que não ia dar dash pra chegar ali Mas de boa Eu vou jogar a granada aqui Eu vou jogar o botão aqui Pelo aberto Poder fazer Achei que Estou indo agora! Isso não é bom! Blade ou Storm? Blade ou Storm? Ae! Um policial gordinho! Nossa! Tem uma caixa marcada muito longe! Cara, esse conceito que o... War of the Chosen to go see dos Lost, eu acho muito legal! Pena que não tem uma missão própria deles! Pra você tentar resolver esse vírus! Eu nem lembro qual é a causa do vírus, pra ser sincero! Ae! Estou indo! Estou indo! Ae! 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 FIREBRAND está na caixa para recuperação! Fique marcando essas caixas, Menace 15! Estou indo para fora. Estou indo para fora. 90% você errou velho, você ta brincando comigo Como eu não tenho visão da caixa, eu não sei se eu andar ali no único princípio ta disponível ou se eu consigo desativar a parada Vai fazer! Tem algum advento aqui Botando a borrar! Vem aqui! Veja antes de chegar muito perto! Vem aqui! Agora se você entrar ai você não vai se enxergar mais do drone Então vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Olha isso! Acabou aqui Vem pra cá Vem pra cá Não caixinha F caixa Que isso o cara deu um shot velho Caralho parceiro Mano É um rabo tamanho né mano Caralho 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 Não os bons Caralho Eu posso lidar com isso Caralho 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 Estou tomando o fogo! Vamos lá, templários. Quero ações boas agora, hein? Por favor aí. Boa, perfeito. Missão de coletar suprimentos do advent. Marcar a caixinha. Ok, ok. Por 2 não matou. Tá bom. Eu consigo ele marcar a caixa, hein? Eu fui, foda-se. Parece que não é o que tá com o magic kit mesmo? Ah, vai se fuder muito! Achei que ele tinha passado todo mundo nessa foda desse mapa, velho. Caralho! Boa trabalho! O advent do advent está abaixo e o nosso transponder está atuado. O Firebrand vai lidar com a caixa. No movimento! No movimento! No movimento! No movimento! No movimento! Ele estava... Aqui? Aqui? Não, ele está aqui, ó. Se ele está aqui, eu teria que ficar nesse pixel aqui para salvar ele. Não, ele está aqui. Você pode entrar com o animal. Vai valer! Beleza. A caixa falta essa daqui... E aí vai acabar todas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui, como o cara tá caído ali, eu vou jogar a Yvesque pra cá, a gente vai ter que carregar ele, né? E carregar dá um pouquinho de trabalho. E carregar dá um pouquinho de trabalho. Isso não vai chegar lá atrás, né? Pode dar um dashzão vir até aqui. Vamos lá. Obrigado, Reflective. Toma! Toma de volta, lixo. Caralho, olha a bala que essa Viper tem toda a mão. Morreu? Eu estou bem. Vamos, Templários! Belíssima! Belíssima, belíssima! Não, vamos lá. Vamos! Vamos! Vamos lá. Este é o Firebrand. É hora de ir. Vamos marcar a última caixa aqui. O que você quer dizer? Eu vou ter que dar uma limpada, né? Para a gente conseguir ir para casa. Eu vou ter que dar uma limpada. Alguém quer um souvenir? Vamos lá. Beleza, está segurando. Agora a gente tem que só criar tempo para o outro cara que está mais longe chegar aqui. Eu vou ter que dar uma limpada. Eu vou ter que dar uma limpada. Eu vou ter que dar uma limpada. Duplo tempo. E aí, se matou legal, amigo. Boa, quase matou. Talvez morra agora, vamos ver. Última caixinha subindo. Próximo turno você chega no Ivec, vem pra cá. Próximo turno você chega no Ivec, vem pra cá pra sair da visão do sectoide. Que assim ele não dá mais de controle na gente. Próximo turno você chega no Ivec. Minha luta! Vem pra cá. Próximo turno você chega no Ivec. Próximo turno você chega no Ivec. Próximo turno você chega no Ivec. Agora o caminho está livre, vamos pra casa. Só não consegui marcar a caixa porque realmente estava muito longe. Estou na parte. Comprei isso. Estou saída. Comprei. 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 A opção. Comprei. O que é isso aqui? Smech and grab. Todas as clínicas de Terapia de Gênesis serão feitas amanhã para upgrade equipamentos. Initial reports that the suspension of services were the result of dissident activity have been dismissed as radical propaganda. As radical propaganda. We really put a herd on the aliens this time. I'm commuter. Liessis. Dedicação, Parry, estudar de level. Ever Vigilant. Graças a essa humilde missão Que foi sofrida, a gente tem agora 70 dinheiros Pra quem assistia 3, tava bom Ah é, o PSY PSY, PSY Você vai colocar Stopping Shadow Armor Embora nós estamos aprendendo mais Sobre a variedade de usos Que a energia psionica tem no campo de batalha Conforme os alienígenas manipulam ela Nós não gastamos muito tempo Tentando atingir Essas capacidades para nossos próprios propósitos Acesso direto A parte biomecânica alienígena Que nós estamos chamando de Codex Nos deu uma visão melhor Da natureza psionica Que nós experimentamos previamente O Codex tem uma única habilidade De atravessar objetos físicos Entre os mundos Em teoria, dimensões Focando cuidadosamente No pulso balanceado Da energia psionica O Codex cria uma fenda Efetivamente puxando os tecidos do espaço-tempo A possibilidade de aplicações para essa habilidade É de explodir a cabeça Mas um jeito seguro de dizer É que eu não recomendaria tentar esse avanço Não recomendaria mandar esse avanço para o comandante No entanto, tem outras áreas de interesse Atreladas ao Codex Durante nosso teste Nós conseguiríamos fazer a possibilidade De um pulso psionico Que pode ser divergido ou espalhado Através do campo eletromagnético Integrado no painel da armadura Isso efetivamente criaria Uma fenda mais fraca Através do traje Permitindo ao portador Atravessar objetos dentro da nossa própria dimensão O protótipo é estável Mas o teste de campo ainda está acontecendo Ok Vamos fazer da autópsia Que é a parada O nome Chrysalid Deriva de pensamentos Muitas previas sobre o tipo de reprodução Mesmo que os rumores Há longa prevaleceram A existência de zumbis Criados como produtos Na gestação Chrysalid O relatório recentemente Parece indicar Um novo Equalmente distúrbido De propagar Suas espécies Não está Eu não ia admitir A Shen Mas há uma coisa Que eu mais me esqueço Que o meu equipamento de laboratório O hambúrguer de novo O hambúrguer de novo Eu não sei onde Eles conseguem o carne Eu quero saber Vamos lá Esse aqui também vai ser pauleiro A galera tem que estar Só com uma arma boa A armadura não Ficou legal o capacete E as luzinhas da armadura Nessa sala escura O nome da operação é Besta Infernal O nome da operação é Besta Infernal Menace 1-5 Nós temos um peda No dia de advento De novo perto da sua posição Fique advogado Para o seu dedo Cale a boca Bredford Cale a boca Dode 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 A Certo Certo Primeira coisa Tem alguém dessa casa Tem um olho em uma equipe que está Está limpo Vamos lá Está em cima. É um tipo de guarda. Aperte rápido. Aperte. Aperte. Eu vou ser difícil de não ser revelado pelos caras aqui agora, né? Estou em comando. Os problemas estão indo agora. Vou para a posição designada. Estava lá agora. Estou nao possível. Eu vou viver. Eu não tenho que ir pra você? Você vai tomar. Tá bom, tá bom. Agora você pode vir aqui. Na sua ordem. Axeway neutralizado. Eu vou ir. Eu vejo muitos. O Mekka e o Stunlancer jogaram mais pra frente. Tá bom. Entrei aqui. Teve logo alguma coisa? Um drone sozinho e carente. Vamos lá. Não fiz nada. Vou para a posição designada. Eu deveria estar lá procurando. O que está lá? O que está lá? Estou rebotado no brindaje. É um pin de cá. Estou aqui! Vou para lá! Enemigo abatido! Desculpe! Quem é meu Ranger? Você, né? Desculpe! Está claro? Copy! A foto que um drone faz, né? Não precisa andar para aquear e só sair correndo depois Se eu colocar você aqui e eles descerem, você vai ser revelado Quer ir me dando visão mesmo que é melhor Acabado! Ok! O cara está putz! Órdenes confirmadas! Em marcha! Ok! 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 Eu tenho um! Ok! Então eu tenho um! Estou em frente! Estou em frente! Estou em frente! Fique em frente! Obrigado! Eu estou com ele! Estou em frente! Mas não vai dar pra aquiar com eles aqui, não. Minha ideia, você não tem nada para mim. Não tem nada que fazer nada, certo? Ok, eu vou. Onde está? Não tem nada que fazer. Tem que fazer. Eu vou. Enfim a festa. Aperte. Aperte o Ivec! Aperte o Firebrand. Aperte o Firebrand. Aperte o Firebrand. Aperte o Firebrand. Aperte o Connoisse! Se a gente vier pra cá, você vai ter visão deles Stanford. Vem pra cá. Estou em sua posição. Nenis-1-5, status confirmado. As charges estão inactivas e o package está seguro. Eliminar qualquer hostil restante perto da AO. Estou em sua posição. Olá, tudo bem? FIERBRAND. Tem hora de ir. Você não alcança ela ainda. Ainda tem que estar em sua posição. Estou em sua posição. Ainda tem que ficar em sua posição. Se você tiver uma acostumação de jogar o machado, toma na cabeça Otário Já está lá Colocopio Location confirmed Rolando De acuerdo De acordo com o teamwork ele chega? Não chega Acho que eu cliquei para encerrar o drone com todo mundo aqui no VEC sem cover Pô, só porque ia ser flawless, mano Só porque ia ser flawless O cara deu surpresa aqui o porno Cara, confia, confia e vai, confia e vai Ahhhh Vai poder dar Uff Se ele conseguisse andar, aí teria ido embora de boa Mas o cara é lento pra caramba E aí 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 Ok E aí Vocês E aí 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 Tchau, tchau.